Estou aqui com o Rony, ele que é gremista, torce para o Grêmio dos antigos e o Rony também que é ex-secretário de esporte de Marindá e nós vamos falar um pouco, Rony, hoje dessa volta do Grêmio ao cenário paranaense, ao futebol paranaense e você que é um dos antigos torcedores, gostaria que você falasse um pouquinho desta volta do Grêmio mas primeiramente, Rony, eu gostaria que você falasse também desses três times hoje em Maringá Bom, para Maringá é um momento especial, porque a gente está aí vendo o Maringá, que foi vice-campeão disputando, como você mesmo disse, a série D do Brasileiro e a Copa do Brasil o Alicô subindo para a primeira divisão e agora o Grêmio, o nosso Grêmio de Maringá está aí na terceira divisão, com grandes chances de subir mas ao mesmo tempo, eu vejo com um pouco de cautela três times para Maringá porque não que Maringá talvez não comporte três times pode até ser que a cidade comporte três times mas eu penso da seguinte maneira tendo três times na cidade, será que o torcedor cria uma identidade com algum time? por exemplo, eu tenho minha identidade com o Grêmio de Maringá porque eu sou o chamado saudosista, o Grêmio de Maringá é de 77 o Grêmio campeão de 77, né? eu nasci em Maringá e eu vivi o Grêmio de Maringá então eu gosto do Grêmio de Maringá mas nem por isso eu também não gosto do Alicô ou do Maringá propriamente então, eu, na minha ótica, vai ficar faltando aquela identidade do torcedor com o time nós vamos, de vez em quando, assistir o Maringá num bom momento, que está agora o Arupô e o Grêmio, por paixão, por enquanto, por paixão e torcedor então, por isso que eu vejo com um pouquinho de cautela com relação à identidade do torcedor com o seu próprio time isso que talvez vai faltar em relação ao Grêmio, voltando aí qual a tua expectativa? já que o Grêmio voltou e outras vezes não deu certo dessa vez, você está acreditando? então, toda vez que se fala em Maringá de volta do Grêmio cria aquela expectativa sempre, sempre eu já vi aí, já vi nos outros times com a volta do Grêmio Grêmio esportivo, Grêmio não sei o que e sempre, agora vem um novo grupo que vai investir, que vai levantar o Grêmio o Grêmio, lá de 77, ele, ele, acho que foi o, ele, acho não, tenho certeza ele é o único time de Maringá campeão paranaense tá? então, eu penso da seguinte forma a volta do time, do Grêmio de Maringá para o torcedor igual a nós ela cria muita expectativa e talvez com essa passagem do tempo em algumas passagens criou muita frustração ah, agora o time vai, agora o time vai bom, nós como torcedores do Grêmio estamos aí de novo crendo que o Grêmio agora de fato vai agora, não sei, não conheço exatamente qual é a estrutura que está sendo montada para a volta desse time parece-me que eles já vêm aí há uns quatro anos se preparando junto com aquele instituto do torcedor o Itigem e começou o futsal né então ele vem, ele vem tentando retornar vamos aguardar é uma expectativa espero que não seja uma nova filtração Arenda Maringá Esporte inscreva-se, participe um abraço e aí E aí Tchau.